Em setembro de 2011, em Sujumi, capital da Abcásia, Alexander Ankvab tomou posse depois da vitória nas presidenciais antecipadas, em virtude da morte do antecessor. Mas nenhum país o reconheceu como presidente além da Rússia, Venezuela, Nicarágua e umas ilhas do Pacífico. A comunidade internacional considera em geral que a Abcásia é uma região da Geórgia, integrada em 1931 por Stalina. Depois da independência, a Geórgia enviou tropas para a Abcásia para evitar uma secessão. Em 1993, foram expulsas depois de uma guerra sangrenta. A maioria dos georgianos saíram da Abcásia. Nessa altura, só uma quinta parte do meio milhão de habitantes da região eram originários do território. Mas até 1999, a Abcásia não autoproclamou formalmente a independência. Continuou a viver sob embargo internacional. A economia é totalmente dependente da Rússia. O rublo é moeda em curso e, para viajar, a população de 250 mil pessoas tem de utilizar passaportes russos. Em agosto de 2008, a Geórgia tentou recuperar pela força outra região separatista e pró-russa, a Ossétia do Sul, desencadeando uma guerra com o Moscovo. A Abcásia tirou o partido do conflito, conseguindo o controle militar das gargantas de Kodori, um pequeno território fronteirizo com a Geórgia, que esta mantinha sob domínio. O Val entra profundamente em território da Abcásia e é uma via natural para uma invasão da região. Em setembro de 2008, a Rússia começou a retirar as tropas de uma parte do território da Geórgia, que ocupara durante os cinco dias de sangrenta guerra em agosto, mas manteve soldados. Posteriormente, a Rússia reconheceu a independência da Abcásia e comprometeu-se formalmente a proteger as fronteiras com a Geórgia.